Vambora, Eden Streak 81, vamos por The Land. Cate, aconteceu. Aconteceu, essa talvez possa ser o fim da nossa Eden Streak. Startamos de TM Trainer. Sabe o que isso significa? A grande maioria das vezes que você começa a TM Trainer, resulta em morte. Assim, o que eu vou fazer é, vou tentar achar um item que me carregue. O primeiro item que me der alguma coisa decente, eu não vou pegar mais nada no jogo, esse é o plano. Startamos de TM Trainer. Então assim, essa a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, calma, dá pra ver o, ó, meia pack, range. Quando eu uso, ganha... Eu uso, ganha o Dead Eye. Quando eu uso, eu ganho o Dead Eye na sala. Nossa, eu não sabia que mostrava. Não tinha noção que mostrava. Tá, eu não ganhei Dead Eye, viu? Quer dizer, eu tô de Dead Eye, mas não tá funcionando. É temporário? Não sei, não tá aumentando o dano. Realmente eu tô de Dead Eye, ó, o olho dele. Eu ganhei só o visual do Dead Eye. Calma, e esse trinket que eu tô segurando aqui? Ah, isso aqui é bom. Tá, até que tem vários trinkets similares a esse. Pode afetar familiares. Acertar um inimigo pode usar picareta. Dá 6 por dano em área em volta do Isaac, tá? Mas eu não sei porque eu tô lendo, né? Porque não tem moeda. Vamos... Deixa eu gastar uma bombinha aqui. Meu Deus, não tem... Meu Deus, aranha, você pode ser acertada? Pode parar de desviar de tudo. E eu comecei assim, com o dano abaixo do normal. Então... É, com certeza. Pode afetar o dano. Tá, pode afetar um monte de status. Quando eu tomar dano, dar dano em volta do Isaac, ganha tal coisa. Tá, parece bom. Cara, eu jamais imaginei que... Mano... Deve ter... Deve ser algum update, assim... Não sei se recente, né? Mas... Deve ser razoavelmente recente... Que mudou isso. Porque não tinha antes. Ou eu ignorei por todo esse tempo. É oi? Tem efeito que eu nem sei. Porque não tava escrito isso. Cara, eu tô pensativo... Assim... Agora que o TM Trainer tá de boa por enquanto... Tá pra gente falar. Eu estou pensativo em relação ao que fazer com as lives. É possível... Que as lives acabem. Ou pelo menos pausem por tempo indeterminado. Que eu foque mais no YouTube. É uma configuração. Eu pedi que você ative muito tempo atrás. Ah, é? Mas na direita não tá, né? Ah, eu já achei, né? Tá, calma. Não sei se eu devo pegar... Acho que eu vou pegar vida e pickups, velho. É mais seguro. Aquilo ali não parece muito bom. Vou me entupir o máximo de vida que eu conseguir. Tá. Lendo as coisas... Lendo o que os itens fazem... Se realmente tiver... Preciso, razoavelmente... É até ok. Como é que eu não sei se... Tem efeitos que... O mod não lê, né? É... Talvez... Em junho ou julho... Eu... É porque assim... Eu quero... Mano, eu preciso... Trazer jogos diferentes. Só que não tem resultado. Tanto na Twitch como no YouTube não tem resultado. A maioria dos jogos. Por mais atrativo ou popular... A não ser alguns jogos específicos que fazem sucesso. Tipo... Dome Keeper. Sei lá. Então... Calma. Meu, olha o tanto de efeito. Não tem como. É... Não tem nem como ler tudo. Ah, e o item de espaço? Mr. Me. É, nenhum mod sabe todos os efeitos que faz. Porra, velho. Mas assim... Na Eden Street é impossível ganhar esse item. É literalmente 100% sorte. Então, talvez eu fique aí, tipo... Um mês sem live? Ou, sei lá... Um, três ou seis meses? Por que? Minha ideia é... Eu quero... Talvez postar, tipo... Eu não sei se eu vou postar... O Isaac vai continuar de qualquer maneira. Talvez eu faça... Dois shorts. Dois YouTube shorts todo dia. Um de eyes aqui. O outro... Do outro vídeo que eu postar. Talvez a gente fique, tipo... De um a seis meses... Com... Eyes aqui snap. E eu faço um short de cada vídeo. Tipo, eu posto o vídeo. E aí, no dia seguinte, eu faço um short dele. Pra redivulgar o vídeo. Também tudo lembra, né? E aí, enquanto isso... Eu crio uns... Outro canal postando só jogos... Variados. Ou... No lugar do snap... Ou em conjunto com o snap... Eu poste jogos variados. Só que... É que, mano... Eu não tenho a menor ideia. Porque, assim... O meu canal... Eu criei em 2015. Eu não sei se eu criar um canal... Hoje em dia... Não sei se vai... O que vai acontecer, sabe? Eu acho... Assim... Na minha visão... Pessimista... Eu acho que se eu criar um canal... De postar só jogos diferentes... Realmente com frequência e tal... Eu acho que não vai, tipo... Sair das duzentas e cem... Duzenta... Cem views. Assim... Eu não sei, mano. Preciso fazer testes. Cara, eu não vou pegar isso aí, não. Cara, eu já esqueci... Ah, ele usa o Mr. Me, né? Quer dizer, pelo menos usou. Primeira vez que eu usei. Calma, o familiar continuou comigo, né? Tá, ele não spawnou outro. Eu não queria que você pegasse isso. Tá, não deve ter salva essa careta, né? Eu ganhei isso. Acho que enquanto eu estiver segurando... Mano, eu acho que... Mas acho que foi quando eu usei, né? Cara, eu aceito esse trinket aí, viu? Não, eu não sei, mano. Quantas views o seu canal pega, João? Só por curiosidade. Você começou nem um mês, né? Ou um mês. Meu Deus. É porque, tipo... Eu tenho um segundo canal... Mas ele... Eu deixei... Eu sei lá... Eu fiquei anos... Eu fiquei, tipo, meses... Nove meses... Ou um ano, dois anos... Sem postar nada... Aí é só live, tipo... Seis horas... Uma hora... O menor vídeo possível... Normalmente tem uma hora. Normalmente é coisa de duas... Três horas... Então, assim... É diferente, né? É só para aguardar mesmo. Então eu não sei como... O outro canal se comportaria. Ela tem exatamente uma chave. Noventa e três... Ah, barato, hein? Bom... Bi-Balloon Tier. Não parece bom... Bom Bi-Balloon Tier. Bom Bi-Balloon Tier não parece algo agradável. Não sei o que é Bom Bi-Balloon. Não sei o que é Bom Bi-Balloon. É... Aqui? Não? Aqui? Ah, mas aí você está me tirando já, né? Ah... Eu vejo... A porta... Ah, eu vejo a porta vermelha... Mas não tenho como abrir. Eu só vejo. Tá bom. Opa, boa! Ah, é verdade, né? Eu vou usar o item para pegar o... Preciso me ser meter essa função. Calma, o que que é? É um ou dois? É isso? Ou cem ou duzentas? Ou mil ou duzentas? Cara, você sabe que a run está desesperada? Quando eu estou usando esses carinhas, né? Eu nunca uso esses carinhas. Ah, não está nos dois lugares mais óbvios. Aqui não está porque eu estou vendo a sala vermelha. Ah, por vídeo? Gente, eu não sei onde tem a sala secreta. Esquerda ou direita não está. E essa esquerda ou direita não está também porque eu já usei. Perto da sala de item não está. Ah, pode estar... Em cima? Acho que não está porque eu estou vendo a sala vermelha. Ah, mensal, né? Gente, eu não sei onde tem a sala secreta. Deve estar em um lugar estranho. Entendi, entendi. Valeu. Ah, deve estar aqui. É, está aqui com certeza. Tá. Deixa eu pegar essa bateria. Não é aqui. O que é que isso faz? O que é que isso faz? Calma. Dá tanto de dano em área ao redor do Isaac. Por que todos os itens têm esse efeito? Por que todos os itens têm esse efeito? Dá tanto de dano ao redor do Isaac. Eu não sei se isso aí, tipo... Eu não sei se isso aí é... Isso aí não está me dando dano, né? Não dá dano em mim. Dá dano ao redor, né? Deu medo de dar dano em mim. Cara, por um momento eu pensei que fosse realmente Swimilk. Porque está com o desenho certinho. Quando uma lágrima metálica é spawnada, converte todas as lágrimas na sala em Ice Tears, tá? Isso aí não tem jeito. É que tem ali, ó. Dan, spawn a Bonnie Knight. Eu não sei se spawnar... Eu não sei se ele spawna... Tipo, ele vai spawnar um inimigo. Porque eu acho que se fosse aliado, ele falaria. Tipo, spawn a Charmage Bonnie Knight. Eu não sei. Pra mim, aquele Bonnie Knight é um inimigo normal. Não é tipo uma caveira que vai ser minha, sabe? Felipe, ia aí, mano. Testa? Deu? Não, isso aqui não é uma run pra testar coisa, não. Sério? Felipe Balrogue falou pelo questões de 10 meses. Mano, é nóis. Falou pelo apoio. Até agora, a nossa melhor coisa é o Fruit Plum. E o Mr. Me. Mas não tá em português. Tá em inglês. Não tem tradução. Ou você quer dizer, tipo... O mod, né? Entendi. Não, eu não vou testar, não. Ó, tudo isso. Todos eles têm tal, tal, tal de dano em uma área ao redor do Isaac. Meu Deus, velho. Não quero ir em espaço. Isso aqui me deu Soul Heart. É muito confuso, mano, esses efeitos. Não, eu só queria saber. Como você é um canal novo? Eu queria saber, tipo... Não, a média, eu não sei. Inclusive, tipo, quase... Quase a maioria das pessoas que assistem meus vídeos de Snap não são inscritas no meu canal. É muito difícil fazer as pessoas se inscreverem hoje em dia. Quando eu pego um pick-up e ative o efeito do biscoito da fortuna. Mas depois vira... Vira uns objetos aleatórios. Eu não sei se eu devo ficar com isso aqui, mano. Tem bateria na loja? Tá, não me dá coração. Eu queria ver... Só me deu coração quando eu peguei, né? Ok. Nossa. A gente tá começando a ficar... A gente tá muito fraco pra esse andar, mano. Esse é o problema. Achar itens que dão alguma coisa útil, status, item... É muito difícil. Caraca, velho. Quanto de vida você tem, mano? Ok. Eu nunca tinha visto essa sala. Eu nunca tinha visto essa sala. Meu Deus, ele bateu no inimigo e desviou. Então, me dá licença. Tá primeiro você? Mas esses dois são chatos, hein? Com esse dash, hein? O vídeo mundo nunca jogou RPG, velho. Os bichos não tem cooldown. Ele sai dando... Passa um segundo e ele já dá o dash. Ele não tá nem aí. Ah, o YouTube é assim. O vídeo que você mais prepara, faz coisa, vai horrível. E aí o vídeo que você só grava por gravar. Você fala, nossa, vou gravar um vídeo porque eu tenho que gravar um vídeo todo dia. Vai muito bem. Um vídeo que é muito ruim. Você nem tava com vontade de gravar. Você grava tudo torto, sem vontade, vai mó bem. O YouTube é exatamente assim. Tem muita coisa que não faz sentido. Snap é estranho. Snap é estranho. Normalmente, em qualquer jogo, sem exceção, que eu gravo... Que eu gravo um vídeo... Meu Deus do céu. Que eu gravo um vídeo que é bom pra futuro... Tipo, tutoriais, sabe? Tutoriais, tipo, sei lá. Onde gastar seu ouro no Snap, por exemplo. Esse tipo de vídeo, normalmente, ele vai muito bem no futuro. Porque ele envelhece bem, sabe? Pode ser passado um ano. E ele puramente vai continuar bom. As pessoas vão estar interessadas. Mas no Snap é muito estranho. Porque já faz, eu acho que um mês, dois meses, sei lá. Que eu gravei uns vídeos, mais ou menos assim. E ele tá estagnado. Sei lá, o Snap é estranho. Ele, ao mesmo tempo que ele faz sucesso, ele não faz. Não sei. Tipo, as coisas, tipo, temporada nova... Umas coisas que chamam a maior atenção... Vai horrível. E aí, um vídeo que é eu jogando com um deck, que nem é bom... Ele vai bem. Sei lá, o Snap não faz sentido. Eu já ia falar que a gente precisava de mais bomba, que minha bomba tava acabando. Tem que lembrar que eu tenho o Mr. Me, né? Meu Deus. Ah, eu acho que não. Não sei. Talvez o gringo abra... Talvez o gringo abra só pra ver... O deck ou tal a ideia. Não sei. Cara, pior que é difícil, mano. Mano, o problema do termo de cena é que é muito difícil achar um item que dê status. Eu matei um bicho e os outros se transformaram em nada? Ah, eu não vou usar nem ferrando. Se eu não souber o efeito, eu não uso. Se eu tomar um Tears Down, sabe quando eu vou ganhar Tears Up? Nunca. Jet. Ganhei um efeito bom, hein? E eu nem tinha entendido que era realmente isso que fazia. Temos um avanço. Toda vez que eu mato um inimigo, os outros se transformam. Tá, o boss não se transformou. Talvez não seja 100%. Porque o outro inimigo não se transformou também. Pô, mas eu tô ganhando dano. Toda vez que eu mato um inimigo, ele ativa o efeito do The Nail. Tá, talvez nem tanto. Talvez seja Maybes só. Tá, eu não queria proteção não, viu? Eu queria dano. Tô me evoluindo. Tô me evoluindo. Ó. Agora funcionou. Tem alguém perto aí, na moral, não sei. Isso é muito chato de matar. Tá, eu não sei. um vídeo que eu tomei um galáctico negativo é um vídeo que eu montei um galáctico negativo e coloquei líder porque eu não tinha nem darkhawk muito menos o nu e achei que ficou um grande tolê de pés e o vídeo tem o cara comentando sobre o deck é muito mais estranho que vai bem o mit cleaver quando usar então isso aí é um item de espaço então isso aí não e aí não me serve o item de espaço tem o mister me então é a coisa mais útil que eu achei por enquanto aí de fato é que moeda de mais um item espaço Converte todos os Greed Objects na sala em Lágrima de Chaos Card Deus, ele é um negócio muito estranho Mas aí tem espaço, né? Tá, tá vendo como é o inimigo? Ixete, eu perdi o item Bom, lá se foi Eu não sabia que ia converter Quer dizer, eu tinha lido, mas não me toquei Vambora Loaded Caves não é bom Esse efeito É a única coisa boa que a gente pegou até agora O item de espaço também era bom, né? Em fazer não era, até eu perder ele Ah, é o quebro Clamei, eu consegui matar um inimigo, velho Sem dano, sem tears Não é sempre criativo ainda Vamos, dá death pra cá Não tá me enxergando não Pô, nessa sala não ativou nenhuma vez Não, 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 não Agora vai ativar, né? Só porque esses inimigos não fazem muita coisa Ou nunca mais vai ativar Possibilidade também Agora ativou Ah, é só Não converte os inimigos, né? Converte as coisas só, né? Os pickups, os itens Boa Ah, tem algo aqui? Eu só colhi aí porque Hum, interessante Já volto aí Porque não tinha a porta vermelha, né? Boa, boa, boa Meu Deus Meu Deus Ainda bem que o cara canivou com a música grande Que safado Não tem loja? Não tem sala de item? Não tem nada? O que é isso, mano? Achei o boas já Ai, droga Meu Deus Não pode andar mais longe de mim, não? Dá licença O efeito que a gente tem de ativar o Dnail e tal É bom Só que ele não ativa sempre, né? Caraca Tá, fiz umas 300 salas Cheguei no boss Só que não tem mais nada Cadê a sala de item? Cadê a loja? Junto em casa? E aí, mano Viu do céu Sim, eu estartei de Eden Com Demi Trainer Peraí, igual que você tem Nossa, ainda bem que ativou Ainda bem que ativou Moral, cara Vida Blackhearts Moedas Quando eu completar uma sala Convertar o Leech Bomb Pergunta Ok, cheer Dane, grants Tá Vou ganhar Blackheart moeda Basicamente é isso, né? Resumindo, é isso Porque o resto eu acho que não vai ativar Tem que dizer Isso ativa quando Quando eles spawnam uma bomba troll, eu acho Ou alguma coisa do gênero Ou é quando eu coloco bomba? Não, não é quando eu coloco bomba Não, não é quando eu coloco bomba? 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 Beleza, no último inimigo, praticamente, ativou. Quando eu mato o inimigo, tem chance de ativar o D-Nail e transformar todo mundo em Lágrima. Mas é chance só. Não vou nem ler, né? Cara, mas eu tenho 63. Só que eu já fiz o andar inteiro, basicamente. Deu duas bombas. Obrigado, era exatamente o que eu queria uma chave. Faltaria duas ainda. Ativa aí, cadê meu efeito, mano? Mais fácil. Tá. Depois pegar um pick-up e usa Golden Razor. Não. Melhor não. Parece muito seguro. Não deram se fosse saca de heart de verdade. Deu nem dano pra matar essa mão de primeira. Depois pegar um pick-up e convertir o litbomb de novo. Nada útil. É, tio, não acho nada útil, mano. O que é o plano do Temetrainer? É muito item muito aleatório que a maioria não faz nada. Ah, não. Essas aranhas, não, cara. Pelo amor de Deus. Ninguém merece. Ninguém merece, cara. Nossa, ainda bem que ativou. Ah, não tô nem um pouco afim de fazer isso. Cara, até no Temetrainer você aparece, né? Eu não me deixo em paz. Ah, eu... Cara, não dropou nem uma bomba. Pra que eu tenho esse trinket, então? Pra nada, né? Que isso? Cadê minha bomba, jogo? Tô sendo roubado, mano. Ah, essas são as minhas bombas que eu mereço. Caraca, eu tô com esse trinket e nunca tenho bomba. Ah, eu tô com esse trinket e nunca tenho bomba. Então, eu vou tomar dano e peida. Você tá inimigo, pode converter... Mano, todas as bombas da sala em... Tá, é um negócio muito específico. Por isso que não acontece nunca. Ó, quando eu acertar o inimigo, pode converter todas as bombas acesas na sala em lagrima de fogo. É muito específico, mano. Não vai acontecer nunca. Por que que tá em vermelho? É porque é quando eu tô mudando. Pega, vai. Pega, os bichos não morrem, velho. A gente tá muito fraco. Meu Deus, calma, calma. Um segundo. Tá no meio, mula. Óbvio que vai ativar no último, né? Eu enxergo. Eu enxergo. Tenho a menor ideia, mano. Cara, eu nunca... Dá, tipo, 0.2 de dano a uma área ao redor do Isaac. Por que que tudo tem esse efeito? Eu não vejo nada disso. Boa. 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 mais. Mas eu não usei Curse de Wolf, não. Vanzinho Popotum. Valeu, mano. Eu recebi três meses com o Prime, não é isso. Deus, velho. Bomba maldita. Não desgruda. Não explode nunca. O que eu joguei ontem? Cara, é bem provável. Ui. Vamos embora. Cara, acho que é a primeira ou segunda marcada que eu acho. Meu Deus, velho. Mas o que eu tô tomando do que, cara? É. Obrigado, hein? Acertar um inimigo? Olha, isso aqui é interessante. Só que onde vai ficar o negócio? Nossa, fica... Meu Deus, chat. Está meio... Está começando a ficar maluco igual o Time Trainer mesmo. Está começando a ficar maluco. Ah, imortal, né? Tudo bem que eu não tenho nada de dano, mas... Pô. Cara, se o meu item que ativasse quando eu mato o inimigo fosse sempre, a gente estaria até que forte. Porque a gente ia sofrer só no primeiro inimigo. Olha como ele é bom, velho. Ele transforma todo mundo em lágrima e me dá dano. Maldito, cara. Eu odeio esses bichos de triple shot. Ai, louco, vai pra lá. Quando eu estou mudando da número 2 na sala, converso todos os negócios que eu tive lágrima de glaucoma e depois converso todos na sala da guitarra. não faz nada. Resumindo. Pô, não é possível que eu não tenho um item que dá dano, que não dá... Mano, por que os itens de intermiter não dá status? Mas, sei lá, deve ter, tipo, metade dos itens do Isaac dá algum status? Por que eu não tenho o trainer e nada dá status? Faz um bagulho muito aleatório. Não faz nem sentido. Nossa, isso aqui vai demorar. Ah, esses aí não pulam, né? Eu acho. Isso, vem pra cá. E você dando slow aqui? Eu não gostei, irmão. Eu explodiu com hit. Boa. invoca isso daí ou sou eu que tô invocando? Tete, ferrou. Sou eu que tô invocando. caraca, mas que dificuldade, velho. Ah, beleza. No bicho que eu explodo que não tem nada cê ativa, né? Ensa. Ensa. Ai. Uh, tirou as armadilhas também, boa. Ah, você explode. Não, 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 não. Ai, maldito, cara. Eu nunca uso ele. Black Heart pode afetar esses status. Range e sorte, é tudo que conseguimos... Ah, vocês voltaram, né? Você acha bonito usar hack. Cara, imagina se eu pisar... Eu acho que os itens de Demetrager não troca, né? Tipo, se eu pisar... Mesmo que eu pise pra trocar aí a build, acho que eles não trocam. Algo mudou a velocidade, ele tinha ficado mais lento. Bacana. Ah, bacana, bem justo. Nem tem 200 inimigos na sala. Dá licença, pulador. Pula pra lá, cara. Dá licença. Tipo, nenhum deles ativou. Obrigado. Moral, cara? Que isso? Vocês aumentaram o valor do nada. Afeta dano. Cara, isso aqui parece muito bom. Nossa, mas é muita carga, velho. Ah, o dano é temporário, velho. O dano é temporário, velho. Calma. Então eu não lê. Mas não faz nada, basicamente, né? Ah, o dano é temporário, velho. Tá muita confusão. Eu parecia que tinha visto um negócio que tava bem longe. Olha onde o meu familiar tá. Vocês perceberam isso? Cara, eu só quero que ative o efeito e me dá dano. Quer dizer, obrigado. Pensei que não funcionava mais. Eu queria um pouquinho de damage up. Puberto. Por que eu não vi a loja e não abri? Eu acho que não dá pra tirar o Temetrainer. Eu vou pegar o Temetrainer. Eu acho que trocar a build não tira o Temetrainer Talvez tire o Temetrainer Mas os itens que eu já tenho dele Não mudam Eu tenho quase certeza Aja paciência Eu não vou fazer aquilo ali não Cara, cada lágrima tem que ser assim Cara, por que que isso aí Às vezes ativa 30 vezes e às vezes não ativa nunca Ah, eu não vou Eu ganho Ok, qual que é o sentido Eu ganho isso aqui, mas eu não vou Isso é possível Eu tenho só a aparência do item Meu Deus, qual que é a utilidade Ah, na moral, cara Por que que tem que ter um bicho que spawna bicho, velho Ai, obrigado Bet, isso aqui é um F, tá Não sei se vocês notaram já Mas isso aqui é um F Isaac É um F Eu não��겠습니다 Obrigado Eu não estou TEMETRA ALGVA Tá, o Tame Turner tem efeitos que o mod não fala também. Porque eu não lembrei de ser lindo lá da de slow. É muita coisa que pode acontecer. Ó, agora não tá mais spawnando explosivo. Eu acho que tem que acontecer alguma coisa específica. Vocês viram que no começo se spawnou vários e vários e vários? Uns dois ou três? E agora não spawna mais? Agora só porque eu falei, né? Diminui um coração. Puro menos meio coração. Calma. Cara, esse que é o problema. Ó. Quando eu... Ó, ali tá falando. Quando eu limpar uma sala, eu vou ganhar uma chupeta pela sala. Mas é só o visual ou é o item? Eu não sei. Porque... Se for o item e eu ficar ganhando coração toda vez, é bom. Mas eu não sei. Não tem como eu saber. Testa? Não, eu vou perder um coração e meio se eu pegar isso aí. Tá invisível a sacanagem, cara. Meu Deus, velho. Para de me cercar, cara. Eu me deixei em paz num segundo, velho. Meu Deus. Precisa ter um monte de bicho me cercando. Eu não posso ficar pelo menos quieto na sala. Caraca, quanto de vida. Obrigado. Na moral, cara. Licença. Pelo menos não sai aranha. Não sai aranha. Não sai aranha. Tá Pelo amor de Deus, amiguinho Um baú só, só um Pelo amor de Deus, cara Ah, obrigado, viu? Muito útil isso Cara, nem ele ajuda Por que que eu tô lendo Seu voo, Cristo amado Meu Deus, velho Qual que é o sentido de me dar aparência de item Ok Ok Aí você tá apelando já, né? Bom, é isso, né? Pra vocês que pediram o Tremi Trainer e gostam de Tremi Trainer Tá aí a run de vocês Espero que sejam felizes Espero que estejam felizes E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí